O Número de Desemprego Aumenta 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 O INSAB cria campos de trabalho, muito fácil. O INSAB precisa. Primeiro, tem que criar uma instituição para fazer treinamento. E depois, se você quiser investir no Timor, tem que ter mais instituições. Se você quiser fazer o serviço, tem que ter mais instituições na Filipina, mas a gente tem que ter mais instituições. E o governo tem que ter mais controle para que a gente tenha mais instituições para viver. Política oitavo governo reduz, busca o restos mortais no futuro, o sejari monumento e aposto administrativo na Nulores, em Lima. Ministro Assunto Combatentes Libertação Nacional, Júlio Sarmento Metamalic, acompanha-se o secretário-estado do assunto combatente na Libertação Nacional, Zilda Costa Oansoro, relata serviço do Ministério União durante o ano, inclui plano prioridade do Ministério União para o chefe governo da Ormata-Nrua. Júlio Metamalic, plano prioridade da Batinã-Nê, o secretário-estado do Seba-Município de San Ulurex, inclui Rayoa, convoca diálogos aos veteranos no Mártir Sira, atununé Belejari Monumento no Halot Restos Mortais. Governante Nehatotan, política Governo Maca, atuhapara Bukatui Restos Mortais, atununé Osanebemakia, bafuturu Governo Sejari Monumento e Reposto Administrativo Nenulurecim Lima. Primeiro, tem Jardim Oroicira, prepararona. Se Jardim Oroicira prepararona, com certeza tem de Halocira. Agora, política, iranembe, secretário de Estado, se tumba caraycnemaka, atuhateta enkata sebele, ita contribuiba, ita ronamalo ba, atuhateta encebele, né, paraonahó, ita bucarrestos mortais. Ita bucarrui em Sira, também ita bucarrui em Larreta. Ita bucar Larreta, a gente começa, aqui é que fato, como é que é caixal. Ita dignifica, mas dignifica, é o fato que é caixal. Tamba nem, maiká, política governou agora, ita bucar, reduz, bucarrestos mortais. Tamba lógica, ita discrimina, que é lá, maiká, que é maiká la reta anuniona. Ita bucamos la reta anidá. Então, ita reduzida, né? Ita, halofalha, política fônebe, o secretário de Estado prepará-la, o governo prepará-la, o secretário de Estado se tumba caray, for volta, fatenho totu, identifica, norona, discute, para depois, né? Ita bela halau 2021, 22. Ita bela ramoso, monumentos e 65 postos. Governante, né? Explica, banhira recolha onadados, emasira nebe mate barai idane, sirane anaran se ha kerek hotu, iha monumentu, ha hu hu silabari kik to ferik no katuas, ha foen recolha hotu, goberno harim monumentu, no seitaka ho desluto nacional. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GEMEN. Camilo Siménez, russo primeiro-ministro, ato controla, membro o oitavo governo, nebe colocadona, e cara ministério, tamba, ministério balon, coloca salema. Oitavo governo, nebe lidera, russo primeiro-ministro, Taur Matanruak, completa onan e estrutura governo, hamu tukhatnulu recintolu. May be academista, UNTL, Camilo Siménez, russo, chefe governo, ato labele contente, ou estrutura governo, nebe completa onan, may betenke, controla na fatin, membro governo, no Sira, nebe colocado onan, e ali na ministério, tamba, coloca salema, se sai problema, e futuro. Tuiro observador político, mas que membro o oitavo governo, Barak, may be banheira, la ia capacidade, se foi impacto, ba adicução, orçamento, zero alestado. Ita labele halimar, ho povo, idane, tamba povo, nema ka, eleze ita, siratuba uko. E, atu diak, né, cara, primeiro-ministro, labele, satisface, saída, de, completa, tihana, ve, ne contente, may be, tem que harer, no controla, niña, emasira, nebe mak, neya, Tamba, nun dar, primeiro-ministro, ne, niya, belediak, plano, no programa, belediak, may be, quando, coloca sala, tamba, partido, nebemak, barak, baia, aliança, quer dizer, que, ne, coloca sala, e, abam, bayrua, emata, questão, ba, niya, na fati, tam, dané, ao, fiar, katak, niya, harer, diak, dané, ao, hanu, belé, sucesso, e, cari, empresta, dit, niña, lefuan, idane, be, mak, dihan, kata, kareta, ulu, krodatolo, may be, agora, roda, kompletona, e, hau, kongorda, niña, filosofia, ni, may be, hau, aumenta, tan, kareta, mikrolet, labela, da, da, vale, kontine, goberno, davalo, completa, ni, strutura, goberno, hamutu, katnulu, resintolu, may, husi, partidu, fretelin, pel, pe, kunto, no, pede, gasparinha, de soja, Jacinto Fouca, de Yemen. Escola Ensino Básico Central, Sérgio Vieira de Melo, CEDAUC, implementa Programa Merenda Escolar. Rafu, em relativa à atividade de ensino-aprendizagem, tan, bahreta, na orientação, se o Ministério do Educação, Escola Ensino Básico Central, Sérgio Vieira de Melo, CEDAUC, implementa Programa Merenda Escolar, tan, bahreta, na aprovação, CPV, se o Ministério do Educação. Diretor da Escola Teten, implementa Programa Merenda Escolar, tem que baseia, para CPV, número alunos, não é bem, ir a merenda lá, tem que lá, atuar dados, número alunos, não é bem, existe. Não é bem, é muito importante, é bem, é bem, implementa, e em fevereiro, valoram, 100, não é, 8,545, vírgula 50, de lá, para o Rio, Lima, Ratos, e inclui, centro ou filial Hamutu, lá o centro, não é valor, não é? 5 filial, lheira, não é? 5 filial, é filial Lima, centro, centro, 5 mil, não é? 5 filial, e o centro, 5 filial, Covid-19, diretora da Escola Cira Tenkihalo proposta para o Ministério da Educação cada município. Horas na Escola Ensino Básico Central, Sérgio Vieira de Melo, registrou na estudante José I, todo o terceiro ano, Iharihun Idaresin. Felicitas, Borges, Aniceto Leite, GEMEN. Comunidade Balon e Suco Triloca, município Bocal, Cidaukacê, subemos no eletricidade. Felicitas, Borges, Aniceto Leite, GEMEN. Felicitas, Borges, Aniceto Leite, GEMEN. A proposta, autoridade, Unchapar, Rúdia, Jareba, também, estamos Jareba, Impa, Cidaukacê, estabelece o orçamento anual, se governar lá, ou na dia, pronto, estabelece o acidente para Unchapar, e bem-vindo, se vai ter a comunidade. Aldeia Likluato, Aubaca, Makadai, Rô, Badró. Comunidade e Suco Triloca, município Bocal, Ramutu, Crihan, Gruaresin, Rône, Totalumacain, Atosnen. Cidale Fátima Dilma Suzeiti, GEMEN. Fretilin considera a decisão sanana niangu de resigna-an, Rússi-sefe negociador principal fronteira marítima, Laíherazão Fundamento. Assunto ne declara, Rússi-se deputada bancada Fretilin, Zéfa Álvarez Pereira, Baziê-men, e a Parlamento Nacional semananem. Deputada Fretilin afirma, Cairala Sanana Guzmão, beli resigna-an, Rússi-se cargo, no dar chefe negociador principal ba fronteira marítima, mai be precisa e a justificação ida, ne be fundamento, no darmos responsabilidade ida, ba confiança ne be foona durante nem. Tu ir deputada bancada viabilizador goberno ne, resigna-an, sanana Guzmão nian, ne ladun iha implicação, tamba se ia emaseluk beli troca. E de apoi ir resigna-an, ne, direito, direito ni nian, ne a carca-to resigna-an, ne le resigna. A be, tem que roda, a justificação é fundamental. Ita, tem que ir a responsabilidade ida, ba iha, confiança ne be ke, pelo que era secularoak Chipaniya, pra thatunde haaloo negociação né, cada responsподre dar,ita, enan beli, usik heala posição idä, o carro idə, sem iha, sem iha, hana san, gotrumane be ke, belli, han san fundamental te STAR pra então photographers, tamba, Então, a gente tem uma negociação a favor do Estado, o sentido do Estado tem que ir. Se lá é, a gente está em uma situação, em uma condição. Quando a gente está em casa, a gente continua, quando a gente está em casa, a gente está em casa. Então, a gente está em casa e a gente está no centro, mas a gente está no centro de paz. Mas temos aqui outras pessoas. Mais um impacto, não é? Não é? Em parte não é? Seu jovem, deve que renda 600 e tal, não é? Mas o trabalho para tudo é o serviço mesmo. Isso é uma expectativa boa, se isso tem o que dizer. Agora, se a gente consegue, a organização, quando a gente vai continuar, a gente vai ver que avança para a gente continuar. E a Sorin Selig, deputado bancada PD, atual secretário-geral PD, António da Concessão, considera se a impacto boa no processo da Decadora Semai Timor-Leste, a oposição figura que irá à Senana Guzmão, não se resigna a esse cargo, não é? Também é fácil fazer a negociação com a nação, com a fronteira e o ambiente de amizade. A indonesia não é fácil, não há implicação, continuidade, compromisso político, mas é algo que está depois do referendo, depois de tomar, durante o tempo, a gente vai deixar, o chefe negociador não tem papel importante. Lá, nós não temos político, não temos figura, não é assim. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos construir uma relação com a indonesia com a Timor-Leste, e também não temos impacto boa no processo da Decadora Semai Timor-Leste. Deputado bancada CNRT, Aderi Tuhuguateteng, se a gente vai ter que ir para o Timor-Leste, mas troca a posição com a Senana Guzmão, no seu chefe negociador, mas vai ter impacto na legitimidade, mas vai ter que ir para a Senana, se ir para a Nessa. Mas no processo de negociação, não é que a ONGOING, é improgressão. E a convenção, a pensar que o que o capital é o investimento da petróleo não é fácil. É capacidade, mas precisamos, é legitimidade. Tem que força pessoal, tem que legitimidade. Parvelo convenção. Eu não sei capaz, não tem que negociar nada, mas legitimidade. a nossa pessoalidade. A fronteira marítima com destino no ricosso em Timor-Leste também precisa ser negociador de limitação fronteira marítima, Cairala Xanana Guzmão. Observador político da Universidade Nacional Timor-Leste, Camilo Simenez Ateten, decisão de chefe negociador de limitação fronteira marítima, Cairala Xanana Guzmão, que resigna a esse cargo se afeta a ricosso em Nação União, também destino no ricosso em Timor-Leste também na fronteira marítima. Também o chefe de Estado no chefe de governo precisa ser o líder nacional, Cairala Xanana Guzmão, que se mantém a posição em que o chefe de negociador no assunto fronteira marítima, também a luta no ricosso em Timor-Leste também, lá o chefe de governo no chefe de Estado, Cairala Xanana Guzmão, Camilo explica a resignação do chefe negociador principal de Nianê, afeta a atividade do gasoduto mais Timor-Leste, também substitui o MFON, difícil de realizar o assunto. O líder de Nianê tem que tâne, o líder de Nianê quando se ia, tem que for responsabilidade, para Nianê, quando Nianê asumir na fatim responsabilidade Nianê. Caric, Nianê magdehan lakoi, tambadeit, conjuntura política e Timor, como se o presidente da república, como se o primeiro ministro Boloniano, não dê a mão, não dê a mão, e não dê a mão, E a diferente opinião que a Nianê lhe deu quando o partido foi normal. Mas a questão de Nianê é importante, a questão de Nianê é uma colheia quando o destino no ricosso em nação Nianê, e quando a fronteira se deu completa, então se deu a colheia quando o soberano. Também não dê a Nianê, não dê a gosto malu, não concorda a opinião Nianê, mas o que é normal? Mas o que é que a Nianê é o povo de Nianê? O primeiro ministro de Nianê, o presidente da república de Nianê, o povo de Nianê, tem confiança de Nianê em Nianê, para a luta de Nianê na fronteira marítima, não inclui Minas, onde a Nianê é o futuro de agosto, mas o que é que a Nianê não é o problema. Nianê é o veterano Júlio Sarmento Metamalica Teten, mas que Cairala Sanana Guzmão resigna a esse cargo no dar-chefe negociador principal para a limitação da fronteira marítima, mas bem na fato em foco contribuição. Resigna, nós não quer dizer que a Nianê está com a colher, resigna, ou sim, mas contribui na fato, e se conta na fato de não ser, que a tua ser, e tu, a Nianê, a Nianê, contribui a Nianê, para a tua bela lá, e nós também assumem a responsabilidade, não para resolver o problema, mas rotulam ser nia, rassuram-lo, contribui-lo, e a Nianê, e a Nianê, e a Nianê, para a parteira, contribui-lo para o processo. Representante especial timorleste é o processo de limitação da fronteira marítima no desenvolvimento do projeto petrolífero. E a grita Sanrae Stasi Timor, Cairala Sanana Guzmão, a Tónia Carta Resignação do chefe governo Taur Matandruac e a cesta Lauren Sanulo Fulané. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, de IEMEN. Bancara Cunto condena Padre Bal, a União Humilhia con abasuramento Partido Cunto. Deputado do Banca da Cunto, Luiz Roberto, ratou a declaração nia e a nia intervenção e a plenária terça-semana nia. Relaciona vida em que virar a mídia social humilha Padre Nian Basran e Cira con abasuramento Partido Cunto. Né beo o rinloro sai polémica e harai laran. Deputado Cunto, ne ratetan, cidadão ida-idac tem que exercer nia papel, tu ir ida-idac nia competência. Né akuntes iha Partido Aminian do Partido Cunto. Juramento ne mewzida husi Partido Politica nian. May be la significativa de juramento ame hodi obriga emas de dão idá tinggi juramento naun. Nia liberdade ema tutu nian. Tamba saída merasa alergi padanya tamba saída. Merasa kehilangan atau gimana sih? Ita buat koli halun sama ita buat koli manas tanya parlamiento iha kreik ne bana riung bari ma kemajor mento Partido Koli ema maluk sirah. Tamba liberdade demokrasia ne. Bah amus sirah mushanesan. Si amus sirah karhal politika has batina. Haul as kontra Jesus haus amil as kontra maromak padre mosa enbaha nesam si ita salanay otu sa ita hotu usama quale intervenção boa tembem maka halo omili igreja mosa lori maromak nele fuan hodi halo enbaha koli hatun inbaha hatun inbaha ne los padre quando omili igreja la sane ita nida kate nida papel Mabé deputado bancada PD Mariano Asenano Sabino Kusuba deputado Sira Atulabele nega participação igreja católica e a luta para o congresso can ita labele nega ita labele russi que ela saí de compromisso luta para a igreja católica ne hau russi monsanana vai ira quando a sordom martino ia me errar ne kata process idan bemaka hau sin bama igreja rola parte e resistência nabemaka padre sira 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 direto toma para tuk alia con politica cidadania politica e responsabilidade tambem sira sira no dar bibiatanida sira direto agora sira laia política tuk kadeira nabemaka ono batina mutine o resistência e conhece de acteves bota tutu carta sai tam sira nabemaka batina mutine até ita noventa e situação difícil sira nemus barra maca usa vale batik atais batina mutine dun para bapa nabemaka barco parita to o fati neve ha noenka ta pita padre madres sira e de ver atu continua mantém saída maca sira tem que cumpri atu haré cidadania sira la hós politica nabem partido nian nabem maca sai ministro gata sire deputado nabem antes conselheiro do partido junto josé nemuri dos santos bucar mos desafia padre sira atu debate com abasuramento ranessan meus idá atu ramete unidade selestina telas elugaio dmn bancada senar t discorda declaração cef estado maior ffd tl mais or general lera nantimor nebe labando membro força sira do juramento roda envolva e repartido político deputado senar leandro lobato ratou declaração política ne e a plenária terça feira ne relaciona declaração cef estado maior ffd tl major general lera nantimor nebe ratetem membro falintel fd tl be le hal juramento do partido mais ten que leal na fat in hirarquia no instituição senar de conceder declaração nela ratudo ou na hirarquia nebe bando ne membro sira nebe hal juramento do partido político deputado leandro lobato ratetem declaração maior general lera nantimor contra constituição rt tl ratur claro nome mos e a linha 3 artigo 146 constituição da república com a força armada sira falintel fd la bela partida político no ronadeit o órgão soberano competente sira tu ir leí nan no lei sira la bela intervenção política naran ida no i a linha 1 artigo 147 constituição da república de an polícia se defende legalidade democrática no garante cidadão sirene a segurança interna me becira da bela e a partido político falintel e vertel no pentel rigorosamente a partidária tu ir natureza no sirene estatuto no orgânica a tudo bela e partido político nomeadamente cumpri no refer de valês hierarquia no estrutura do comando tambane bancada senhora terra car manifesta amine exigência lamentações no preocupações sire amacane santu mané ida amigus senhor ministro interior taur mata rua no senhor ministro defesa senhor filomeno paixão de juz atome explica no clarifique a comissão b comissão de negócios estrangeiros defesa de segurança de segurança e parlemento nacional sobre permissão membro falintil no pentel bela envolve e partido político no participa de artes marciais vice-chefe bancada frederlin antonino bianco considera declaração senhora terra nessan atos soran fali instituição defesa no segurança tambade interesse político alfano indico alakoi usa fali plenari né só que fali instituição pentel no ffd cuidado politico batbar seia lia fuam bar seia povo seia lalica também instituição de serviço motor inloro ou lia fuam seia nessa provoca situação a acompanha situação lalica qual liga a instituição ruane enquanto deputado bancada conto luis roberto ratetan declaração bancada senartene laia lousica tambade durante laia partido político ruma macato politiza instituição defesa no segurança tambade instituição ruane rassic laia partido lous dunicata que prevê a constituição da RTL artigo 146 e 147 conaba papel instituição ruane ninian defesa no segurança ninian instituição doutra tene lebe avano in laia partida politica nabek atu politiza in sang ruane kodi interesse partida politica ninian nasa un democrazia politica A nação democracia deve ser a colher política, mais bem ser a colher política. O Parlamento Nacional adia discussão na aprovação final global da Lei Anticorrupção. O presidente da Comissão A, o deputado Joaquim dos Santos, informa que a agenda votação não adia, mas bem ser a lor e tempo na rua. Também é o presidente do Parlamento Nacional, a agenda rica é o plenário extraordinário e a semana. A gente tem que ter um problema técnico, a gente tem que ter um problema técnico. A gente tem que ter um problema técnico, a gente tem que ter um problema técnico. e a mandato terceira legislatura, mas ela consegue discutir na quarta legislatura. Lei Nê continua caduca, mas a iniciativa deputado será quinta legislatura. Consegue retangular a aprovação e a generalidade na especialidade de unanimidade. Fátima Pereira, Helio Gaiu, de IEMEN. Pense que entrega cidadão estrangeiro e sanulo recintolo para a migração rodea lá o processo de deportação. Cidadão estrangeiro e sanulo recintolo submetem o ano para o processo de investigação no IA Terça-Loron Sanulo Resinat, Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, entrega o ano a cidadão sanulo recintolo e o evidência anexam passaporte sanulo recintolo no telemóvel sanulo recintolo para o IA Serviço Migração, rodea lá o processo de continuação. Cidadão Siranei entrega, assiste diretamente o seadido Polícia Indonésia Maitimor-Leste, Alto Comissário Polícia Muzi Diasetiani, no representante IOM IA Timor-Leste. Diretor do Serviço Migração, Superintendente Sefi Agostino Gomes explica, Cidadão Siranei pensou que entrega para a migração a foi enretar o despacho do Ministério Público do município Baucau. Diretor do Serviço Migração, Superintendente Sefi Agostino Gomes, em Baisada Indonésia e Dili, no representante IOM para atribuir a patria Samba-Leste. Adido Polícia Indonésia Maitimor-Leste, Alto Comissário Polícia Indonésia Muzi Diasetiani, em Baisada Indonésia em Proseso de Investigação de Migração Timor-Leste, a foi em seharu que a fila falha que é da área selebida do Sul-Este-Indonesia. Dan kami dari KBRI Dili menunggu proses selanjutnya. Setelah selesai nanti pemeriksaan, kedua WN ini akan diserahkan ke KBRI Dili, ke KBRI dan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia. KBRI Dili menunggu proses selanjutnya akan dipulangkan ke KBRI Dili. KBRI Dili menunggu proses selanjutnya akan dipulangkan ke aldeia suku dalam munisipi di teritori luar yang diperlukan dan diperlukan penyelidikan umanitaria yang diperlukan ke KBRI Dili. Segunda Semana, di sini akan diperlukan ke KBRI Dili, di aldeia datina suku, diperlukan keadaan administratif dan munisipi uman-fai, Lider Karismatik ini akan diperlukan ke KBRI Dili menunggu dari KBRI Dili menunggu Louis Cardoso dan diperlukan Graziana Pereira Cardoso. KBRI Dili menunggu di ruangan ke KBRI Dili menunggu Sanana Promete atau nafatin luta pada Desenvolulmento Timor-Leste. Ia momentu ne, Sanana Mos ha soruhi kas ho Timorwan Balung nebe uluk apoyunya iha tempu difisil, inklui Matadalan Sira nebe akompanya Sanana ho disaibah foho lau. Iskusta sem pas, Graciana, Iskusta sem pas. Am se continuu em mini sacrifício, am se lhe trahi em mini sacrifício, em mini sacrifício, em mini a participação, Não me prometo ser atraído em minha sacrifício. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN. O Grupo Arte Morisne, responsabilidade secretário de Estado Arte e Cultura. Nihatu também irá entrega o Conselho de Combatentes de Libertação Nacional. Governo prepara o Conselho de Combatentes de Libertação Nacional. Conselhos administrativamente irá administrar o assunto dos veteranos, combatentes de libertação nacional. A minha, em Colia, areela, a tua prepara a reabilitação do Ruma faseado. Para o Conselho de Barça, ralão na administração. Não é erro de dar o Zidanebê, Pende, no Rala. Dado o Zidanebê, 2009, comissão, o Conselho de Barça, ralão de Barça. Agora, o problema é que o secretário de Estado da Cultura se responsabiliza para a resposta de uma bacira. Então, nós temos que fazer isso com uma bacira, nós temos competência humana. Competência humana, mas depois de fazer isso, nós temos que fazer isso, para depois o Conselho Bela utilizar. Mas sempre que a responsabilidade for a resposta de uma bacira, não é o secretário de Estado da Cultura. Entretanto, o Conselho Ministro Nebel lidera o seu chefe de governo Taur Matanruac e o seu nome Fulanzuílio Tinané decide fazer uma bacira para o Conselho de Combatentes de Libertação Nacional a Tubele ao Serviço. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, XMN. O setor indústria timor-leste, lá o Hagdasak, também o governo, coloca ema lá, tuirinha fatem. Relacionou a declaração do chefe de governo Nian, quando o fundo petrolífero Rahu Menos, o observador político russo UNTEL, Camilo Simenez, afirma, o governo precisa ter a preparação para o recurso humano, mas o governo precisa investir na infraestrutura. Camilo Simenez, afirma, tem que ter a preparação para o recurso humano e o edificio UNTEL e a colidilita terça-semana. A infraestrutura tem que ter a preparação para o recurso humano e o recurso humano. A infraestrutura tem que ter a disciplina de ter a preparação para o bom governo. A infraestrutura tem que ter a preparação para o recurso humano e o governo. em Minamara, não é um problema bom. Precisa ter que investe, precisa ter que levar recursos e precisa ter que colocar em uma sede para o gasto para o Itarico e Romina. Como foi exemplo, Angola, nação África para o Itarico e Romina, mas também a distribuição não é um problema bom. 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 Antes, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste informa que o Fundo Minarai não é menos down-down, mas o surto do Covid-19 não é afetar a economia Timor-Leste, mas as receitas únicas para o cofre do Estado mais do Minarai. Gasparinha de Soja, Jacinto Fouca, GMN. A companhia investidora e a área de telecomunicação CESLIN continua a ser operadora de telecomunicação da RAT e a Timor-Leste, mas que a ANC suspende o seu pedido. Funeror CESLIN Júlio Cardoso Atolihiracne lheu-se conferência da imprensa na Bihalau e a residência meteaut Dili Terçane. Júlio Cardoso Atete recebeu uma carta de suspensão com a Autoridade Nacional de Comunicação na Reconense e a apreensão de um critério previsto em lei número Sanuluresin Lima para a Rihonrua Sanuluresin Rua quando existe o operador de telecomunicação na Timor-Leste. Júlio Cardoso Atete a telecomunicação CESLIN continua a ser operador para a telecomunicação da Rádio e a Timor-Leste. Júlio CESLIN a ser problema também presa Oca Detel e a início a muito gostar saída o consórcio e a ser a Rihonrua Desculpa para o público quando há vagas antes de me bloque mas agora será o que atinge. Segundo a minha carta agradecimento para o Ministério de Transporte e Telecomunicação e a agência ANC Autoridade Nacional de Comunicações e a futeu na decisão que se suspende CESLIN ninha licençamento quando vai ato sai quarta operador e a Itanarai Timor-Leste. A razão que a ANC futeu ou suspende CESLIN é claro que a ANC se dá prensa requisitos para a ANC para a ANC para a ANC a ANC para a ANC para a ANC requisitos para a ANC administração financeira e técnico primeiro a minha completa administração mas a ANC conseguiu completar financeiro então a ANC é técnico a minha equipa pronta durante a ida ao balão a ANC a ANC é processional e é parceiro que é missão ou visão renaçã e continua a investir para a ANC e a área de telecomunicação a ANC a ANC a parceria anterior que tem problema financeiro a minha continua a falar parceiro que terminaram o parceiro Timoruan estrangeiro governo se afou até o estrangeiro no em Timor Telecom Telamor ou Telecomcer o governo se aprova estrangeiro tem problema a ANC garantia a minha financeira a parceria e a financeira total quando a ANC colou a minha parceira agora é processional ela a estatuto do FON muda SISLINK SA para prensa requisitos número gira e se que a ANC requisitos listas número 1 e 12 a prensa muda SISLINK SA depois o financeiro o técnico está técnicamente a minha equipa pronto antes Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. Ainda não é realizada para investir na área de telecomunicação. e a área de telecomunica que vamos passar por um resultado positivo. Resultado preliminar suscitez TNC divulga aí a final fula em setembro. Resultado preliminar suscitez TNC. E aí 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 E aí